Samuel! Simbora! Há muito tempo eu vivi calado Mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora E com você não posso mais ficar Não vou ficar, não Não, não Não posso mais ficar, não, não, não Não, não Não posso mais ficar, não Toda verdade deve ser falada E não vale nada se enganar Não tem mais jeito Tudo está desfeito E com você não posso mais ficar Não vou ficar, não Não, não Não posso mais ficar, não, não, não Não posso mais ficar, não Vai ver! Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais solução Não, não Joga as mãos em cima! Por isso Por isso resolvi agora Te deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo E ficar sozinho é minha solução É solução sim Não, não Não tem mais solução Não, 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 não Não, não Não tem mais solução Vai, Samuel Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais solução Maraca! Tira o pé do chão e vem comigo! Senhoras e senhores Na guitarra Samuel Pensando bem Não, não, não Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais solução Não, não Samuel! 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 Tchau!